Agora nós estamos aqui no quadro Eu Amo Minha Profissão, né? A gente tem entrevistado pessoas aí de todas as áreas e hoje aqui nós estamos aqui com a doutora Joyce Suília Guiar, ela que é cirurgiã dentista, né? E está aí conosco essa primeira vez nesse quadro e poderá voltar em outras oportunidades. Seja bem-vindo, Joyce, ao nosso programa. Obrigada, boa noite. Então, eu sou filha de Santana do Araguaia, né? Eu nasci em Santana do Araguaia, mas a minha família mora na região da Vila Mandi. Meu pai mora em fazenda e eu fui criada em fazenda. Eu estudei na Vila Mandi o Teoginásio. Em 2003 eu saí, fui estudar no internato e eu morei na escola adventista por três anos, que eu fiz o meu ensino médio. Mas o sonho de ser dentista sempre foi muito forte, desde criança. Eu adorava sentir até o cheiro do consultório quando eu ia. Sempre gostei muito. E, a partir desse momento, com a minha saída, eu fui morar em Anápolis para cursar a faculdade. Eu formei em 2010. E, a partir desse momento, eu fui morar em algumas cidades já trabalhando a partir de 2010. E, como a nossa região sempre foi muito acolhedora e sempre necessitando de coisas novas, coisas que as pessoas precisavam ali estar, sendo para não precisar sair da região. Então, quando eu me formei, eu morei em UMAs um tempo, morei em Goiânia também um tempo, comecei a minha especialização morando em Goiânia e mudei para Creúna. Então, eu fiz um tour ali. Essa região, muitos parentes meus moram lá. É a Creúna. Então, eu morei em Acreúna um ano, mas eu trabalhei dois, mas residi em um ano. Voltei para Goiânia, porque eu concluí a minha especialização. E aí, eu montei meu consultório. Qual que é a especialização? Eu sou endodontista. Traduz aí para o pessoal. Canal, né? Isso. A gente consegue tirar a dor, salvar um dente, que é muito importante. Então, a partir desse momento que eu voltei para Goiânia, montei meu consultório, eu ainda tinha o desejo de voltar para a minha região. Mas eu pensava, agora ficou um pouco mais distante, né? Porque montando o consultório, aí ainda fica mais firme naquela região. E aí, voltei em umas férias, voltei em umas férias conversando com meu pai. E o pai falou assim, vamos pensar em voltar? Tá. Com três meses, eu organizei tudo e voltei. Mais rápido. Depois de tantos anos longe, né? E aí... Foram quantos anos? Que eu fiquei fora? Ah, eu fiquei fora aí uns 15 anos. Uma vida, hein? Sim. Aí eu concluí tudo, encerrei e voltei. Tem quanto tempo? Que eu voltei para o Mandir? Uns seis, talvez, que eu voltei. Mas contando esses 15 anos que eu estudei antes da faculdade, também fora do Mandir, né? Então, hoje, aí em 2019, eu concluí o consultório. Inaugurei o nosso consultório, que é esse que a gente está... É, a produção está até colocando aí algumas imagens, né? De tanto de atendimento quanto do espaço físico. Sim, nós... E aí, essa foto aí, doutora, o que é que se trata? Esse é o nosso parceiro. Então, a clínica... Aí, hoje, a gente tem vários atendimentos. Além da minha especialidade, eu atendo como clínico geral também. Eu consigo atender tanto restaurações, prótese, problemas periodontais. A gente atende também. A gente consegue fazer vários tipos de cirurgias lá. Então, você tem uma equipe. Isso. Essa parte eu faço, né? Certo. Aí, eu tenho parceiros. Implantodontista vem de São Paulo, que é o doutor Ricardo Zuanetti. É esse da foto. Tem o doutor Paglian, que estava na foto anterior. Esse é o doutor Paglian Costa. Ele é médico. Ele faz ultrassom também no nosso consultório e atendimentos. Tem a doutora Ellen. Ela é daqui de Vila Rica? Doutora Ellen. Ellen. Ela é ortodontista. Ela atende lá todo mês. Ela atende aparelho. A gente também tem esse atendimento. Tem a Fernanda Silveira. Ela faz micropigmentação. Então, no nosso consultório, você consegue ter todo o trabalho odontológico. Uma grama de atendimento. Tudo que precisar tem. Tudo o atendimento odontológico, sim. E olha só. Ali em Mandir, a gente pensa assim. Ah, não vai encontrar todo esse serviço. Se engana você. Você que mora aí na região de Mandir, aí de Santana. Procure a doutora Joyce. Ela tem essa clínica. Como que é o nome mesmo, doutora? Vamos reforçar isso. É Sorriendo. Sorriendo. Isso. E lá nós fazemos todos os atendimentos odontológicos. Tudo que abrange a odontologia. E esse mês, nós estamos em mês de aniversário. Nós estamos completando quatro anos de consultório. Olha que bacana. E aí tem presente aqui. E com isso, a gente conseguiu planejar uma reforma para o consultório. Deixando o ambiente mais aconchegante, mais caloroso. Porque a gente tem um ambiente muito delicioso para atender os nossos pacientes. E o atendimento é humanizado. A gente consegue individualizar esse atendimento. Deixar o paciente já também mais confortável na nossa recepção. É porque ir em dentista não é algo assim, tido como agradável. Alguém vai sorrindo, alegre. Tudo bem. É algo assim que você tem condição de fazer, tem que fazer. É algo que tem que ser feito, mas que gera uma certa dor. Mesmo a limpeza de dente é algo que vai te expor do seu... Sair do confortável, né? É, da sua zona de conforto. Sim. Então, um ambiente aconchegante, humanizado, é tudo de bom, né, doutora? É, e ali, então, a gente conseguiu mudar. Estamos em reforma, mudando a nossa recepção para deixar um pouquinho mais acolhedor esse ambiente. E a gente está esperando por vocês. A gente consulta o telefone. Deixa eu falar para vocês. Vamos lá. O telefone para você que mora ali. É 94-9179-7304. 9, repetindo. 94-9-9179-7304. Então, a gente tem todo o atendimento odontológico, vários parceiros para deixar você com um sorriso. E forno de pagamento. O pessoal aí que quer fazer um tratamento, às vezes você está pensando, eu não vou conseguir, é muito caro. A gente consegue conversar. A gente consegue negociar cartão. A gente consegue... Parcela, né? Parcela, vista. Qual que é o atendimento, assim, que mais que vocês são procurados, assim, que tem mais demanda? Acaba que a gente consegue fazer... De tudo. De tudo, um pouco. Porque lá a procura é grande por todas as partes da odontologia. A gente faz... Faz a parte estética também? Fazemos muita parte estética também. A lente de contato, hoje, eu não estou fazendo pelo motivo da nossa logística para chegar até ali alguns casos, né? Então, não faço todos os casos no Mandi. Não fazemos. Mas o restante, sim. Nós conseguimos fazer prótese também com excelentíssima qualidade. Então, está vendo aí. O sorriso, né? Um sorriso aí perfeito. Não pode deixar para depois, né? O sorriso que você quer hoje. E a nossa saúde geral, a porta de entrada é a saúde bucal. É verdade. Tem muitos estudos que relatam. A gente fala, assim, de tratar... Está bem do estômago, está bem não sei do quê. Mas a parte bucal é fundamental. É a entrada, né? Ali tem que estar higienizado, tem que estar bem tratado. O problema gengival, a gente trata também, que é a preodontia, né? Pessoas que têm problemas de diabetes. Então, eles têm que estar sempre de olho na saúde bucal. Porque tem grande envolvimento. Hoje, estudos relatam isso. Então, a gente tem que estar sempre de olho na nossa boca. E é uma coisa que a gente sempre deixa para depois. Acaba ainda o consultório quando está com dor. E que não é bacana, né? Mas, assim, nós conseguimos ter um excelentíssimo trabalho ali para todos os nossos pacientes. E estamos aguardando. Cada dia mais. Então, como que é o nome do consultório? Consultório Sorriendo. Sorriendo. Completa quatro anos e trouxe presente. A doutora quer mostrar o presente aí? É o nosso boné personalizado. O nosso consultório. Ela trouxe aqui para a gente. A gente vai sortear. Eu trouxe para você. Eu quero ganhar. Eu trouxe para você. Não vai precisar participar. Ah, então. E aí, para sortear? Podemos? Do jeito que você achar melhor. Não, mas eu quero um para mim. Ah, mas eu te dou um. Então, está bom. Eu trouxe um. Esses dois é para sorteio. Então, beleza. Olha só. Então, está vendo que eu estou conquistando aqui para sortear com vocês? Os dois. Dividir com vocês. Nós vamos sortear esses dois bonés. Vamos chegar. Mostra lá, doutora. Eu seguro o seu. Mostra lá mais pertinho da câmera. Eu seguro o seu caderninho. Mostra lá para o pessoal. Que boné bacana. Olha aí, ó. Vai sortear. Daqui a pouquinho, você que quer ganhar um boné, ó. Sorriendo. Muito bonito. Sorriendo com o consultório odontológico. Está aqui o endereço. Muito, muito bacana. Nós vamos sortear, doutora. Então, com os nossos netes espectadores. Mas vamos continuar aqui o nosso papo. O seu celular. Vamos continuar o nosso papo aqui. O quadro é Eu Amo Minha Profissão. A gente sabe que muitas pessoas estão na profissão, mas às vezes é pela situação, não é bem o que elas querem da vida. É o que a vida trouxe de oportunidade. Mas tem outras que estão no que gostam, amam o que fazem. Antes da gente concluir com o nosso bate-papo aqui. A senhora tem mais alguma consideração? Que eu amo a minha profissão. Que foi uma excelentíssima escolha. Voltar para o Mandi. Eu tinha uma frase que eu sempre pensava nela. Que retornar era mais difícil que partir. Só que não. Hoje eu percebo que partia mais difícil. Que sair do Mandi com 14 anos e ir para trilhar esse caminho, que era buscar esse conhecimento e voltar, era mais difícil. Então, retornar foi muito gostoso. Acolhedor. A região é muito acolhedora. Eu já conhecia muita gente. Minha família mora na região. Então, foi muito gostoso retornar. Trazer tudo isso para um só lugar. Esse aconchego perto da família é muito bom. Traz muita paz para mim e alegria. E saber que eu estou fazendo o que eu mais amo e o que eu escolhi fazer. Buscar esse conhecimento. Então, a minha consideração final é... A partir do momento que você escolhe fazer algo. A partir do momento que você decide estudar. E hoje, trazer para a sua região esse conhecimento onde você nasceu, onde você cresceu, é muito gostoso. É uma sensação muito agradável isso. A senhora quer mandar agradecimento para alguém? Mandar abraço para alguém? Eu agradeço a minha família. Agradeço todos os meus amigos que estão nos assistindo. Eu agradeço o meu companheiro, o Alessandro, que conseguiu. Agendar com vocês, conversar um pouquinho aqui com vocês. Toda a região que vem acolhendo a gente. E estamos ali para compartilhar com vocês o conhecimento. E dar cada dia mais essa vontade de ter um sorriso mais empoderado. Que é gratificante. Então, doutora, para a gente fechar a nossa conversa, o nosso bate-papo, vamos falar a frase? Eu amo minha profissão. Isso. Muito bem. Então, essa foi a entrevista, o bate-papo aqui com a doutora Joyce Serília. E ela que tem o consultório ali na Vila Mandir, sorriendo. Faça você uma visitinha lá no consultório, fazer um check-up, seja mesmo para fazer uma avaliação. Talvez você esteja aí com algum probleminha que nem saiba e ela pode resolver. Bem? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí